A música experimental é um estilo musical inovador originado no século XX que desafiou as concepções normais de como uma música deveria ser e extrapolou os limites popularmente conhecidos. Dessa forma, há pouco acordo sobre quão experimental uma música poderia ser antes de ser considerada apenas ruído. Geralmente, as bandas experimentais possuem instrumentos pouco conhecidos modificados ou utilizados de maneiras inovadoras. Deitados nas dunas, alheios a tudo Olhos pertantes Pensamentos lavados Bebemos dos lábios Refrescos gelados Selamos segredos Saltamos rochedos Sem câmara, tinta como na TV Palavras a mais deirados dos porquê Dunas Dunas Como o que são de fãs Quem nos visse deitados Cabelos molhados Cabelos molhados Cabelos molhados Bastante enrolados As bandas de música experimental As bandas de música experimental são pródigas a efeitos estranhos aplicados de maneiras não convencionais e mistura de diversos géneros opostos com música eletrónica e música clássica Nas dunas Nas dunas Dos frescos gelados Como na TV Nas dunas Hoje a música experimental é um conceito de artistas de diversos géneros musicais Mas com a capacidade experimental do seu próprio e a forma de fazer música Por isso muitos álbuns de diversas partes do mundo são considerados experimentais As bandas de diversas partes do mundo são considerados Quando também é usada música eletrónica de maneira mais pesada Com uma característica noise Este experimentalismo também é chamado de música industrial Já me persegui Por becos e ruelas de horror Caminhos sem saída Até que me perdi Sozinha sem saber De que dor Tentar a minha vida Eu não sei Sei de fugir Ou mordeu o anzol Já não há Nada de novo aqui Debaixo do sol Podemos dizer Podemos dizer que toda a música é experimental Porque tocar o instrumento já é uma experiência em si Sendo a improvisação aquilo que melhor caracteriza a música experimental Mas mesmo a improvisação é algo que sempre existiu desde o homem primitivo Eu não sei Sei de fugir Ou mordeu o anzol Já não há Nada de novo aqui Debaixo do sol O fato é um Um estilo musical português Geralmente é cantado por uma só pessoa Chamada fadista Acompanhado por uma guitarra clássica Que nos meios fadistas Se denomina viola E no Brasil violão E uma guitarra portuguesa Que no Brasil se diz bandolim Os moros tão dedicados Quis um dia dar-nos vista E saiu com os trovadores mais do lado Para fazer suas conquistas Tangem as lírias E as lírias singelas Lisboa abriu a janela Acordou em sobressalto Gritaram bairros à toa Silêncio Se o velho a Lisboa Vai cantar o bairro alto Trovas antigas Saudade louca Andam cantigas A bailar de boca em boca Tristes pisar Em comunhão Andam guitarras A gemer de mão em mão Por isso é que mereceu Fama de boé Por ter condom fatalista A tirar-lhe o colama Como o prédio Por ser nobre E ser fadista Hoje sou doze e velho Recordando com carinho Seus amores Suas paixões Para cumprir assim na sua Ainda bem para o meio da rua Cantar as duas canções Trovas antigas Saudade louca Andam cantigas A bailar de boca em boca Tristes pisar Em comunhão Andam guitarras A gemer de mão em mão O fado foi elevado À categoria de Património Cultural e Material da Humanidade Pela ONU UNESCO Numa declaração Aprovada pelo Seixo Comitê Intergovernamental Desta Organização Internacional Realizado em Bali Na Indonésia Entre 22 e 29 de novembro De 2011 A palavra fado Vem do latim fatum Ou seja Destino É a mesma palavra Que deu origem Às palavras fado Fadário E correr o fado Normalmente Divide-se o fado Em fado de Lisboa E fado de Coimbra Aqui estamos a ouvir O fado de Lisboa Não sei Não sabe Ninguém Porque canto o fado Neste tom magoado De dor e de pranto E neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma Cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Que deram luz Que deram luz aos olhos Perfumou as rosas Deu ir ao sol E para a dela Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Me pôs as estrelas no céu E fez o espaço sem fim Deu-lhe tuas antorinhas Ai Deu-me esta voz a mim Nesse canto Não sei O que canto Misto de aventura Saudade Ternura E tal vez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto E o pranto nos rosto Nos deixa melhor Foi Deus Que deram voz ao vento Luz ao firmamento E deu o azul Às ondas Do mar Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Fiz poeta O rosário de penas Pôs no campo O alecrim Deu as flores à primavera Ai E deu-me esta voz A mim Deu as flores à primavera Ai E deu-me esta voz Deu as flores à me Amém